Tô bolado, tô bolado, sai da minha frente que eu só quero fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado, sai da minha frente que eu só quero fumar meu baseado Os quatro, tá no áudio, tô brisado Fala, fala, fala o que querem, fala, fala, fala o que pensam Mas ninguém sabe o que passa dentro da minha cabeça Fala, fala, fala o que querem, fala, fala, fala o que pensam Mas ninguém sabe o que passa dentro da minha cabeça Tô bolado, tô bolado, sai da minha frente que eu só quero fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado, sai da minha frente que eu só quero fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Os quatro, tá no áudio Tô brisado Fala, fala, fala o que querem Fala, fala, fala o que pensam Mas ninguém sabe o que passa Dentro da minha cabeça Fala, fala, fala o que querem Fala, fala, fala o que pensam Mas ninguém sabe o que passa Dentro da minha cabeça Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado Tô bolado, tô bolado Sai da minha frente que eu só quero Fumar meu baseado É o Tide Pereira Original Fumar meu baseado Fumar meu baseado Fumar meu baseado Fumar meu baseado Fumar meu baseado